Sabe aquele saquinho de farofa que você compra no mercado para utilizar como acompanhamento no feijão, na carninha, até naquela linguicinha? Abandona, você não vai mais precisar. Agora, além de você aprender a fazer uma farofa deliciosa, você vai também utilizar aqueles resíduos lá na receita do coco. Bora? Michel, temos muito ainda a aprender, não é mesmo? Com certeza. E aqui eu vou falar agora de um ingrediente que duvido quem não goste, o famoso bacon. Então, só que assim, não estou falando de qualquer bacon, não estou falando daquele bacon no mercado que tem mais ingredientes do que carne suína. Estou falando de um bacon artesanal. Procure aí onde você mora, um produtor mais artesanal, que não use açúcar, não use conservantes, vale muito a pena, tá? Então, é o seguinte, tem aqui o bacon e os resíduos. Acho muito interessante usar os resíduos. Eles dão uma farofa muito legal, tá? Fica bem interessante. E sem falar que você está reaproveitando todos os ingredientes, tá? Aproveitando o ingrediente integralmente, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar o bacon, tá? Colocar numa panela, levar ao fogo, tá? Aqui já está um pouquinho quente. E vou deixar sair a gordura do bacon. Caso seja complicado, posso adicionar uma colherinha de manteiga aqui, para facilitar esse processo, tá? Não precisa ficar mexendo, mexendo, mexendo. Então, só deixa ele um pouquinho. Ele vai fritar até deixar ele mais crocante. Então, agora, quando o bacon estiver, assim, mais douradinho, tá? Uma dica, quando você não consegue ver muito bem, é que ele começa a espumar bastante, tá? Essa espuminha que se forma ali, tá? Sinal que ele já está no ponto bem crocante. Então, a gente vai adicionar a cebola e deixar fritar também, para ficar bem sequinha, tá? Agora é só aguardar mais um pouquinho também. E aí, gente, deixei fritar bem a cebola. Ela fica muito mais bem sequinha. Agora, eu vou juntar o resíduo de amêndoas, tá? Vou deixar ele separar bem aqui. Lá daquelas receitas que passaram lá no início, né? Do workshop. Isso. E vou juntar também o resíduo do leite de coco. Agora eu vou baixar um pouquinho o fogo, tá? E vou mexer até ficar bem sequinha. Vou adicionar também, obviamente, por ser, por deixar mais bonito, mas também pela funcionalidade, né? Vou adicionar também um pouquinho de cúrcuma. Além de dar uma cor, né? Extremamente saudável. Não, e assim, ó, se você serve para quem chega em casa, visita, enfim, aquelas pessoas que às vezes têm aversão a coisas saudáveis, tem gente que tem aversão, né? Só de saber que é saudável e não quer comer. Então, você não fala nada. Faz, simplesmente serve, o pessoal vai, olha, adorar. É isso aí. Não, além de comida, gente, o perfume. Então, pessoal, agora a gente vai finalizar a farofa. Só falta colocar o sal, tá? Não precisa muito, porque eu já tenho aqui o bacon, né? Ele é salgado e uma pimenta do reino, tá? Sempre moída na hora, pra gente. Ela tem bem mais sabor e mantém também as propriedades. Então, você deixa chegar numa textura mais sequinha, tá? Você nota que ela já tá mais sequinha. E agora, chegou a hora de... Vou colocar isso pra trás, assim. Provar. Opa! Aí é a minha hora, né, Michel? Achei interessante isso que tu falou, de colocar a pimenta no final, porque muitas vezes coloca ela em cozimento, com a comida em cozimento ainda. Tem que sempre moer na hora. E aí, você acabou? Acho que já. Cuidado, tá quente, hein? Tá quente, hein? Tá quente mesmo. Olha! Gente, perfeita! Pode assar o seu rasquinho. Qualquer... Muito bom! Na verdade, uma farofa dessa, né, Michel? Com acompanhamento. Qualquer comida, né? Perfeita! Qualquer coisa, eu já tava. E aí? Bora fazer a tua? Vamos pra próxima, então, né? Vamos lá! Tchau, tchau!